Olá, tudo bem? Eu sou William Silva. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre rearmonização. Essa aqui vai ser uma aula adicional do curso de teclado online, vai para aulas adicionais e aqui eu vou deixar um trecho da aula para você poder ter uma ideia de como é ser aluno do curso de teclado online, tá bom? Aproveitando, clica aí abaixo no link para aproveitar a nossa promoção do Black Friday, ok? Essa semana, tá bom? E aí você já assistiu um pouco aí de como é ser aluno do curso de teclado online, ok? Vamos à aula, então? Bom, para a gente começar a trabalhar a questão de rearmonização, a gente precisa entender então um conceito básico, tá? Que se chama 2-5-1, ok? O principal conceito que a gente vai usar aqui é 2-5-1 e sub-5, ok? O 2-5-1 é uma matéria que o tecladista usa muito, tá? Que ele tem como base o seguinte, acordes alvo, ok? Então eu vou mostrar para vocês a grosso modo aqui o que seria um 2-5-1, tá? A gente tem aqui um acorde de Dó maior, ó, e um acorde de Fá maior, ok? Ó, Dó maior e Fá maior. Qual que vai ser a ideia que a gente vai aplicar em cima desses dois simples acordes? Tendo o Dó maior como alvo, eu vou contar 2, tá? Então, ó, 1-2, então o nosso 2 é o Ré, tá? Depois eu vou contar 1-2-3-4-5, o nosso 5 é o Sol, ok? Então, ó, 1 é o Dó, tá? O 1 sempre vai ser o alvo que é onde você quer cair, tá? 1 é o Dó, o 2 é o segundo acorde depois do alvo que você quer cair, tá? Que aqui no caso vai ser o Ré, e o 5 vai ser o quinto, a quinta nota, o quinto acorde, tá? Eu vou mostrar para vocês já a regra do acorde que você quer cair. Então, se o nosso acorde é Dó, o 2 vai estar aqui e o 5 vai estar aqui no Sol. Sobre o 2, tá? No caso aqui de 2-5-1 maior, você vai usar um acorde menor, tá? Sobre o 5, você vai usar um acorde maior. E aí cai no 1, tá? Ó, 2-5-1. Tá tosco, né? Você vai falar, nossa, que ruim, né? Isso aqui que é rearmonizar. Normalmente, quando a gente está trabalhando em rearmonização, a gente sai da zona de conforto de tríades, tá? Os famosos pés de galinha. A gente vai sair dessa zona de conforto e vai partir para as tétrades, tá? E nas tétrades, a gente vai ter várias aberturas, né? Vou dar um exemplo de 2-5-1 para vocês aqui. Tá de Dó. Tô em Dó. Ok? Esse é um exemplo, tá? Eu posso usar outro exemplo, ó. Ok? Então, assim, quando você começa a aplicar tensões no 2-5-1, ele vai começando a ter aquela sonoridade de jazz, ou de black music, ou de new soul, tá? Que as pessoas tanto buscam. Então, qual vai ser o nosso primeiro exercício? A gente vai rearmonizar esse trecho harmônico. Dó. Fá maior, tá? Vamos rearmonizar para ver? Ó. Dó. Então, qual é o primeiro acorde que a gente vai preparar para cair? É no Fá maior. Fá maior é o nosso alvo. O que eu vou fazer? 2 de Fá. 5 de Fá. Sobre o 2, um acorde menor. Agora a gente vai pôr as tétrades em ação, tá? Então, a gente vai usar aqui o menor com sétima, ok? E o 5, nós vamos usar aqui um acorde dominante, tá? O que é um acorde dominante? É um acorde quinto grau. Talvez aqui no canal, se eu não me engano, tem um vídeo falando sobre dominantes, tá? Mas quem é aluno do curso, já passou da aula 38, já está mais habituado com o termo dominante. Nesse dominante, eu vou colocar as seguintes tensões, tá? Eu vou colocar a sétima e a décima terceira, tá? Ok? Então, o nosso 2, 5, 1 para cair em Fá, tá? Que vai ser isso aqui, vai ser isso aqui, ó. Ok? Cheguei em Fá, tá? Vamos tocar para ver? Vamos pôr aqui um Dó com sétima maior, né? Vamos voltar para o Dó, vou usar um 2, 5, 1 para Dó. Viram? Então, como que ficou aqui a ideia do 2, 5, 1, tá? 2 de Dó, Ré menor com sétima. 5 de Dó, Sol com sétima. Décima terceira. 1 de Dó, Dó com sétima maior. 2 de Fá, Sol menor com sétima. 5 de Fá, Dó com sétima. E décima terceira. 1 de Fá, Fá com sétima maior. Tá bom? Deixa eu ver se vai dar para aplicar isso em uma música, né? 2 de Fá, Dó com sétima maior. 3 de Fá, Dó com sétima maior. Está aqui, Aleluia. Tá vendo? Era só um Lá menor com baixo em Sol, né? Tão certo quanto o A. Então, substituir esse Lá menor com baixo em Sol por um Sol menor e por um Dó com sétima e décima terceira, tá? Tem uma outra música que também daria para usar, tá? Pensando no Fá, ok? Que é... Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Aqui já é um 2. 2, 5. Como nosso Deus. De novo, ó. 2, 5, 1. Ok? A gente vai aqui aplicar mais exemplos, tá? Então, a regra básica que você tem que entender para aplicar o 2, 5, 1 é qual? Tá? Para cair num acorde maior, tá? Eu vou pensar o quê? No segundo, menor. E no quinto, com sétima e décima terceira. Também dá para usar aquele SUS, né? Aqui, ó. Também serve, tá? Mas eu vou focar nesse aqui, ó. Beleza? Vamos colocar mais elementos aqui para vocês terem uma ideia do que dá para fazer. Para acordes menores, a coisa vai mudar um pouco, tá? Para acordes menores vai funcionar da seguinte forma. O 2, ele é meio diminuto. Tá? E o 5, ele é um acorde dominante, né? Com sétima e quinta aumentada. Tá? Algumas pessoas, algumas escolas, né? De ensino, chamam a quinta aumentada de décima terceira bemol. Tá? Todos os dois estão corretos, tá? Do meio que eu vim, chamamos de quinta aumentada. Outros professores vão dizer décima terceira bemol, ok? Então, assim, isso não é motivo para briga nem para preocupação. Tá bom? Vamos seguir o barco. Então, o que eu vou fazer? Não é... Deus está aqui, dó, sol com si, lá menor, beleza? A gente vai rearmonizar o trecho entre dó e lá menor, tá? Então, ó... Deus está aqui, alelu... Viu, ó... Vai começando a tomar forma, tá bom? Então, o que eu fiz? O 2 de lá menor é si meio diminuto. O 5 de lá menor, mi com sétima aí, quinta aumentada, ok? Isso vai servir para cair no ré menor também, ó. Ré menor, né? Que é o nosso álcool, ó. O 2 de ré menor... Mi meio diminuto, 5 de ré menor, lá com sétima e quinta aumentada. Cai em ré menor, tá? Daqui a pouco eu faço uma revisão para vocês. Vamos lá? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o ar... Aqui eu faço aqui uma inversãozinha, ó. Que se levanta... Tão certo como eu te falo e podes me ouvir... Acabei nem usando o ré menor, né? Vamos dar uma estudada nisso aqui, então? Bom, vamos lá, ó. Recapitulando, tá? Vou passar uma regrinha básica para vocês, de 2, 5, 1. Qual que é a ideia? O 2 é o segundo grau do campo harmônico do acorde que você vai cair. Guarda isso, hein? E o 5, por regra, é o quinto grau. Mas quando você vai para o menor, né? O quinto grau do campo harmônico menor não é dominante. Então você vai pegar e colocar um acorde dominante lá, tá? Então, ó, por regra, imagina, ó, que eu vou fazer um 2, 5, 1 para cair em sol, tá? Qual é o segundo acorde do campo harmônico de sol? Lá menor. Qual é o quinto? Ré com sétima. Beleza? Se eu fosse pensar agora numa tonalidade menor, deixa eu ver aqui um... Ré menor, vamos para o Ré menor mesmo, ó. Qual é o 2 de Ré menor, tá? O Ré menor, ele é uma tonalidade relativa, né? Então, ó, Fá, Sol menor, Lá menor, Si bemol, né? Dó, Ré menor, Mi, meio diminuto, né? Como é relativo, o campo harmônico de Fá e de Ré menor, então o 2... O campo harmônico, no caso, né, de Ré menor, ele vai compartilhar os mesmos acordes, tá? Do campo harmônico de Fá. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Então o 2 de Ré menor é o Mi, meio diminuto, tá? Como no campo harmônico de Ré menor não tem esse acorde, tá? Porque aqui o quinto seria Lá menor, né? Então você vai pegar emprestado, tá? E colocar aqui. Por isso chamamos de empréstimo modal, ok? Porque quando não tem, você pega emprestado de outra tonalidade, tá? Então a gente pega o Lá com sétima e emprestado da tonalidade de Ré maior. Para que na tonalidade menor haja dominante, tá? Para você entender isso melhor, assiste uma aula minha, que também foi para o curso, tem um trecho aqui no YouTube. Chamado Campo harmônico menor e suas variações, ok? Então a gente pega emprestado. Então o 2, 5, 1 menor sempre vai ser assim, tá? O 2, meio diminuto, ok? O 5, com sétima e quinta aumentada. E aí você cai no 1, beleza? Depois eu vou complicar um pouquinho mais aqui o caldo aqui. Vou engrossar um pouco mais o caldo, tá? Então a gente já tem aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. O que é que vai entrar agora? Usei algumas tensões a mais aqui, tá? A gente vai usar um outro conceito que se chama sub-5, ok? O que seria o sub-5, tá? Substituto do dominante. A grosso modo, o sub-5 advém do trítono do acorde, tá? Me perguntaram inclusive isso essa semana, né? Sobre o trítono do acorde. Quando a gente faz aqui, ó, um sol com sétima pra cair em dó, a gente tem um trítono aqui. O trítono ele se encontra no acorde dominante, tá? Na terça e na sétima, tá? Então isso aqui é o trítono que compõe o acorde de sol com sétima. Por isso sol com sétima é dominante, porque ele contém o trítono. O trítono, ele atrai o acorde 1, tá? De uma forma física. Vamos colocar aqui física, que é uma questão física, de matemática, ó. Nós chamamos essa tração e esse descanso de resolução, ok? Então, ó. Pedindo pra resolver, resolveu, tá? Pedindo pra resolver, resolveu, descansou, ok? Como que funciona o sub-5? O sub-5, ele vai trabalhar, dá uma maneira de pegar outros acordes dominantes que contenham o mesmo trítono, ok? Então eu vou dar um exemplo bem, bem chucro aqui pra vocês, tá? O acorde de dó sustenido com sétima, ele tem o trítono de sol com sétima, tá? Isso significa que eu posso, ao invés de usar sol com sétima, usar dó sustenido com sétima pra cair em dó com sétima maior. Beleza? Ah, professor, mas isso é manjado demais, né? Você sabe o que acontece? A tua linguagem, ela vai variar conforme a quantidade de acordes dominantes que você sabe. Olha só que interessante aqui, ó. Viram esse sub-5? Então, a gente pode usar muitos outros exemplos, ó. Tá? O que eu fiz? Dois, cinco, sub-5, um. Isso aqui é pra vocês terem uma ideia, que quando a gente pensa em sub-5, a gente nem sempre vai usar o acorde bolachão com sétima pra cair, tá? Então, um exemplo que eu posso dar pra vocês, vocês podem usar um acorde aqui com sétima e décima terceira como sub-5, tá? Então, vamos imaginar que eu quero usar aqui, ó. Vamos lá, hein? Vamos inventar moda aqui, ó. Tá, ó. Que acorde que é esse, William? Dó com sétima, Dó sustenido com sétima e décima terceira. Tá, ó. Dois. Eu posso cair direto lá. Tá bom? Posso usar um sub-5 pra cair no 2. Sub-5 pra cair no 5. Sub-5 do 5 do 2, eu vou fazer uma salada aqui, tá? Alguém vai brigar comigo. Mas é isso aí, ó. Vamos lá, ó. Ó, então, ó. Fá. Dois de Ré menor. Cinco de Ré menor. Ok? Vamos lá, hein? Vamos inventar moda, ó. Sub-5 de Ré menor. Ré menor. Tá? Sub-5 do 5. Ok? Então, ó. Sub-5 de Sol. Cai em Sol. Ok? Sub-5 de Dó. Cai em Dó. Tá? Isso que eu usei só um tipo de acorde. Eu posso ir variando, tá? Entre vários tipos de sub-5 pra poder chegar no resultado que eu quero. Ok? Uma outra ideia muito legal é misturar diminutos, tá? E eu vou parar por aqui já, hein? Porque, ó. Você tem aqui o Dó. Tá? Beleza? Beleza? Então, 1, 2, 5, 1. No 5, eu posso usar um quarto grau diminuto. Esse quarto grau diminuto, ele contém o trítulo do 5. Então, ó. Viu que bonito? Vamos voltar aqui pro Dó. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo. Ou então eu posso fazer. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o amanhã que se levanta. Tão certo como eu te fale. Podes me ouvir. Ok? Então, são ideias que vocês podem aplicar. É que isso aqui é só um vídeo. E é muita coisa pra eu falar dentro de um vídeo. Eu tenho que falar correndo igual um desesperado, tá? Essa aula, ela vai continuar agora dentro do curso de teclado online na área VIP para alunos, ok? E aí agora eu vou poder falar um pouco mais devagar. E falar um pouco mais tranquilo aí. Pra quem é aluno, você que é aluno que está dentro do curso agora. Vamos respirar um pouco. E eu vou mostrar outras opções agora pra vocês, ok? Você que não é aluno, aproveita essa Black Friday. Clica no link que está aí abaixo aí pra garantir a sua vaga com descontar-se especial amanhã, tá bom? Vamos lá então?